Oi, pessoal! Hoje eu vou estar ensinando vocês a música de número 6 do Meu Piano é Divertido. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Então, aqui a gente vai ter na mão esquerda, ó, Dó, Si, Dó, Si. Então, vai fazer quatro vezes, quatro notinhas. Dó, Si, Dó, Si. Aí, faz o Dó, dois, três, quatro. Com a mão direita, então, vai ficar assim. Dó, Si, Dó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, o Dó vai ser feito com a mão direita. E o Dó, Si, Dó, Si vai ser com a mão esquerda. Então, mais uma vez. Dó, Si, Dó, Si. Um, dois, três, quatro. Dó, Si, Dó, Si. Um, dois, três, quatro. Então, é isso aí, pessoal! Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Muito obrigada! E aí E aí E aí